É isso aí pessoal, bom dia! Sexta-feira, 4 de julho de 2014. Santos, essa aqui é a Avenida Francisco Glicério, entre o Canal 3 e a Conselheiro Neves. Provavelmente, logo, logo... Olha, tem um carro passando ali, olha. Ali onde está o carro passando, que é o trechozinho. Eu não sei ainda se vai ser o VNT ou se ali vai ser a pista em direção a São Vicente da Glicério. Mas até passou um carro ali, inaugurou. Pegamos o flagrante de um carro inaugurando esse pedacinho aí. A gente agora vai passar em frente para ver o perfil da Avenida. Logo, logo, provavelmente, com certeza, esse perfil vai mudar. Aqui nós temos uma pistinha aqui. Eu acho que aqui é que vai passar o VNT, mas vamos ver quando chegar a obra em si. Ok? Um grande abraço e uma ótima sexta-feira!